Hoje é dia de clássico aqui na capital, os torcedores estão eufóricos, né? Vamos conversar ao vivo com o Paulo Miller, que hoje o bicho vai pegar na ressacada. Paulo, energia tá bombando na ilha, no continente, quem será que leva a melhor, hein? Polito, de um lado pode vir título inédito, viu? Do outro pode vir aí título do time que mais tem títulos da Recopa, né? A gente vai estar na quarta edição da Recopa aí e esse calorzão que tá fazendo aqui em Florianópolis, viu? Deve se estender lá pra ressacada porque tem rivalidade hoje, mas também tem torcedor aí apaixonado, né? A gente tá com dois deles aqui, né? Fanáticos, apaixonados. De um lado aqui Havaí, do outro lado Figueirense, quem será que leva? Daqui a pouco eu te coloco ensaia justa, viu, Polito? Deixa eu conversar primeiro com o Tiagão aqui. O Tiagão, pra gente ter uma ideia, gente, ele tava um dia em 2011, tava na praia, de bermuda, de chinelo, de regata e ligaram pra ele e falaram, ó, bora pra Chapecó ver um jogo lá. Quanto de grau tava lá? Qual era a temperatura lá em Chapecó? Então, bom dia. Bom dia, Polito. Era 5 graus no Chapecó, saímos aqui de 25, 27, quase 30 graus pra 5 graus no Chapecó de regata. Pegando a toca emprestado com um amigo, uma blusa com uma amiga, o que servia a gente foi colocando pra aquecer um pouquinho também, né? Vale todo o esforço aí pelo Havaí? Ah, com certeza, né? Muitas loucuras pelo Havaí, né? Outra dessa foi transformar um escritório de casa num acervo particular do Havaí. E com certeza, né? O Havaí é paixão, né? É amor e é o time que escolhi pra amar pra vida inteira. Tiagão, e essa camisa aí é do ano passado, essa aqui? Então, essa camisa que eu trouxe hoje pra vocês, ela é a camisa do título de 2021, do Giovani. Fez o gol do título, né? O empate com um na Chapecóense em Chapecó. E que o Havaí sagrou-se campeão catarinense em 2021 e hoje disputa a Recopa com o Figueirense. Volto a falar contigo, Tiago. Deixa eu falar com o Pedro aqui, porque o Pedro também... Deixa eu só passar desse outro lado aqui, na frente de vocês. Que o Pedro também, olha, é fanático pelo Havaí. O Pedro está me contando... Desculpe, pelo Figueirense. Não posso falar o Havaí, né? Apesar do teu rival estar ali do lado, né? Ele me contou que ele foi já em tudo quanto é lugar aqui no estado de Santa Catarina atrás do Figueira, né? Isso, exatamente. Desde pequeno eu assisto o Figueirense, sempre viajando com a torcida. Desde pequeno, indo para estádios do sul, do norte. E sempre acompanhando, né? Na vitória, na derrota, sempre acompanhando o Figueirense. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser uma empolgação grande para ver essa Recopa, rever o clube de volta, que depois de um ano aí, com essa pandemia, a gente ficou meio afastado do clube, das arquibancadas. E hoje a gente vai dar todo o apoio ao Figueirense na nossa arquibancada lá, apoiando até o final do jogo com a nossa vitória. Uma expectativa também para conhecer aí o que vem daqui para frente, né? Porque o Campeonato Catarinense está batendo na porta aí também, para ver como vai vir o time, né? Sim, sim. Hoje o Figueirense está com um plantel totalmente diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver ultimamente, né? É um plantel hoje mesclado com o pessoal jovem, né? E está buscando espaço hoje no cenário brasileiro aí, no futebol. E tenho certeza que esse elenco que o Figueirense está formando hoje aí vai trazer muita alegria para o torcedor, vai trazer vitórias, conquistas, né? Vamos voltar para a Série B, daqui a um outro ano aí, 2024, vamos estar de volta à elite e com aquela alegria que o torcedor tanto espera e rever no Figueirense. Isso aí, tem que ter otimismo, tem que ter esperança. Me conta quem está aqui do teu lado. É o Leonardo, meu sobrinho. Leonardo, me conta uma coisa, arrisca um placar para hoje? 2 a 0. 2 a 0, Pedro, placar. 2 a 0. 2 a 0 também? Vamos lá, Thiagão, Thiagão, para a gente encerrar aqui, placar de hoje. 4 a 0, Havaí. Tá empolgado, né? Empolgado, confiante, né? Nosso time vem trabalhando bem, a base e a mesa do ano passado. Chegaram alguns reforços pontuais e com certeza vamos em busca da vitória. Fechou. Boa sorte, viu, para vocês. Boa sorte para o Figueirense também. Polito, agora é contigo aí. Qual que vai ser o placar?